Música Presidente da República até tem programa Sexta Básica Falha, Rússia Companhia Implementador Sira Presidente da República José Ramos Horta até tem programa Sexta Básica Falha, Rússia Companhia Implementador Sira Também, na parte, lá no oitavo governo, ralou corrupção Para programa Sexta Básica Ramos Horta declara programa Sexta Básica Falha ajuda a comunidade Sira Mas precisar o seu implementador Sira Também cada comunidade, belíssimo de dólar do anulo O seu programa refere Agora é a situação atlas Também a merenda escolar Depois, Sexta Básica Ralou até que o governo Ralou corrupção O governo está o Sandiá para a Sexta Básica Mas depois faz o contrato Se de repente sai o contrato para a Sexta Básica Então, em vez de cada sexta, 50 dólares Minha folha, ele deixa 20 dólares Agora é o animado Está lheira Antes de aniversário Polícia Nasional Timor-Leste Berdela Ruanu Resintolo Ia divisiu undade spesial polícia Baru PT Dili Ia lorong Ruanu Resinti Itu fula Sevestado deklara katek Lideran Sabalung Badinas Fahe Programme Sexta Básica Hanesan Dalangida Hode Bukavotos Tomeda Silva Ziamen Obrigado.